Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e hoje nós temos quadrinho neste canal. Hoje eu vou falar de Lowe, do Rick Remender e do Greg Tokini. O roteiro é do Rick Remender e as cores são do Greg Tokini. A partir do volume 8, quem colore o quadrinho é o Dave McCaig, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, ok? Antes de começar, já se inscreve neste canal, clica em gostei e ativa o sininho. Se você gosta de RPG, dicas de livros e quadrinhos e muito mais, aqui tem um monte de coisa para você. Vamos lá então? Eu vi as artes deste quadrinho na Amazon e eu não resisti. Aproveitei e comprei para ler. Comecei a leitura ontem em relação ao dia que eu estou gravando este vídeo em um sprint de leitura. Tive algumas reações durante a live e as pessoas puderam ver, porque ele é muito impressionante e eu terminei hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo. Lowe começa com um prefácio do próprio Rick, que é o roteirista desta história. O Rick vai contar para a gente sobre como ele se impressionou quando criança, quando ele soube que um dia o sol iria engolir a terra e todos nós iríamos morrer. Então, não adiantava de nada tudo o que estávamos fazendo. Então, ele teve ali um pequeno contato com o niilismo. Logo quando ele era criança, aos 8 anos de idade, ele teve aquela noção de que não adiantava de nada. Um dia toda a humanidade iria para o saco. E aí, ele conta para a gente que todos os personagens que ele escreve são meio pessimistas. Mas ele não queria mais escrever sobre isso, ele estava nessa vibe meio bad, assim. E aí, o personagem que ele escreve em Lowe não é um personagem pessimista. Ao contrário disso, na verdade, a Estelle, que é a protagonista que a gente vai acompanhar em Lowe, ela é uma seguidora da quantologia e ela é completamente esperançosa, né? O que rege ela aqui é a esperança de um mundo melhor. E ele apresenta a Estelle para a gente. No começo dessa história, a gente sabe que a terra foi engolida, basicamente, pelo sol. Então, não tem como viver onde a gente vive hoje em dia. Então, a humanidade, há milhões e bilhões de anos atrás, foi para debaixo da água. Eles criaram redomas de... não vou saber exatamente do que agora. Mas eles foram para debaixo do mar. E lá, eles vivem há bilhões de anos. Eles mandaram sondas para tentarem ver se em algum outro planeta existia a possibilidade deles viverem. Mas essas sondas nunca retornaram. E a Estelle é uma dessas pessoas que pesquisa essas sondas, que espera que um dia essas sondas retornem com a possibilidade de vida. Então, ela está ali. E a gente acompanha, basicamente, a história de vida da Estelle, da família dela. A gente tem a Estelle, a gente tem os Kane, na verdade, né? Que é a família da Estelle. A gente tem o marido dela e os três filhos. O que a gente pode esperar de Lou? Aqui a gente tem o primeiro volume, que reúne as histórias do volume 1 ao volume 15. E depois a gente tem o livro 2, que vai reunir do volume 16 ao volume 26. Então, a gente tem esses dois volumes. Ele está sendo lançado aqui no Brasil pela Devir. O volume 2 ainda não lançou. Esse volume lançou agora esse mês. O que você pode esperar desse quadrinho é uma história muito emocionante. E cheia de esperança. Mas não espere uma história feliz. Não é feliz. Eu acho que o Rick quis mostrar pra gente é que a esperança nem sempre garante que uma história seja feliz. Uma das principais coisas pra mim aqui, dentro dessa história, é que toda vez que algo ruim acontece, ele mostra pra gente que a gente pode moldar o nosso destino. Que a gente pode tentar levar a nossa esperança a construir o nosso futuro, né? A tentar buscar o nosso futuro de alguma maneira. Mas isso não impede de que coisas ruins aconteçam. De que a gente busque, faça, transforme o nosso futuro de alguma forma. Porém, coisas ruins vão acontecer. O que a gente vai fazer com isso? Quem é a gente? Como o nosso futuro ou todos esses momentos ruins moldam a gente também? Como esses personagens são moldados, sabe? Existe alguma forma de mudar todas as coisas ruins que a gente fez no nosso passado? Será que a esperança pode sim ser uma fé vaga? Ou ela é algo transformador de verdade, sabe? A gente tem alguns personagens que são muito incríveis. Eu acho que a Estelle... Eu achei que eu ia gostar muito dela. Que ela seria, tipo, a minha personagem preferida dentro dessa história. Porque eu mesma não gosto de personagens pessimistas. Eu não sou a pessoa que ama o niilismo, sabe? Eu não sou esse tipo de personagem... Esse tipo de pessoa que não acredita no futuro, sabe? Eu gosto da esperança. Eu gosto muito da esperança. Eu jogo, geralmente, RPG com personagens que são muito esperançosos. Que são aqueles personagens bonzinhos. Que tem fé, que tem esperança. Eu gosto disso. Então eu achei que eu ia gostar muito da Estelle por causa disso. Por causa dessa esperança dela. Mas eu acho que, de certa forma, ela precisa aprender que a fé dela é pra ela. Não pros outros. Depende muito dessa construção, sabe? Ela vai construindo isso muito aos poucos. Mas o filho dela é um personagem muito incrível. Porque ele tem altos e baixos durante esse quadrinho de uma forma incrível. Ele é um personagem que, durante muito tempo do quadrinho, ele é meio que esquecido, assim. Não esquecido, mas ele é meio apagado. Porque em um pedaço da história ele não participa. Porque ele não vai junto em uma viagem. Ele fica. Ele não é parte importante. E isso também vai influenciar na história dele. Isso é importante pra ele. Ele não ter ido nessa viagem. Mas ele não ter ido nessa viagem, né? Deixa ele um pouco de lado na história. Mas também constrói. Faz parte da narrativa dele. Só que ele, putz, ele é muito importante pra mim, assim. Tipo, ele é o meu personagem preferido dentro dessa história. Porque dele ter esses altos e baixos. De ele ser construído de uma forma muito anti-heroína. Mas ao mesmo tempo dar esperanças pras pessoas. Ele ter essa construção de personagem. Ele é um símbolo dentro desse livro, sabe? Eu acho melhor que a própria mãe. Porque ele se torna um símbolo pra própria mãe, sabe? Ele não é só um quadrinho bem escrito. Ele é muito bonito. É muito bonito mesmo. Tem páginas inteiras de low que eu gostaria de enquadrar. Assim, eu gostaria de um quadro enorme. De uma, sei lá, uma parede inteira. Porque ele é muito, muito, muito bonito. E eu gostaria de, sei lá, porque é visualmente muito bonito. Eu gosto muito de histórias que se passam no mar, no oceano. Eu me sinto muito atraída pelo mar como um todo, sabe? Eu gosto dessas histórias. O Lobo do Mar, do Jack London, é uma história que é uma das minhas histórias preferidas. É um dos meus livros preferidos. Então, low me chamou muita atenção por causa disso. E aqui a gente tem tudo. Tudo que a gente pode viver em uma história que se passa no mar, mas embaixo dele, né? Porque a sociedade, ela tá ali, submersa. É toda uma sociedade agora embaixo da água. Então, a gente tem os piratas, a gente tem todas essas sociedades e de diferentes formas. E é uma história também que se passa com uma contagem regressiva pro fim. Porque a gente sabe que o oxigênio tá acabando. A gente sabe que eles precisam de uma solução. Eles precisam e eles estão, em algum momento, prestes ao colapso. E eles necessitam de ajuda, sabe? A esperança é uma forma deles correrem contra o tempo, sabe? Então, é muito bacana você ver essa diferença de personagens, sabe? Aqueles que já perderam totalmente a esperança. Aqueles que buscam. Aqueles que levam a esperança como uma religião. Então, tem essas diferenças. Existem também muitas brigas políticas ali. É um quadrinho de 400 e poucas páginas, só o volume 1, sabe? Tem muita, muita coisa acontecendo aqui. Tem uma sociedade que vai abominar qualquer tipo de arte. Qualquer tipo de arte, tipo, livros, poesia, pintura, qualquer coisa que te dê esperança. Nossa, essa parte é uma das minhas preferidas dentro do quadrinho. Porque me lembra muito 1984. Tem um paralelo muito interessante com 1984 dentro dessa história. Não só 1984, mas todas essas histórias, né, de queima de livros, histórias, queima de identidade, queima de você destruir a história do passado. De você tirar a identidade de um povo através de tirar a arte deles, né? O quanto a arte é a nossa forma de esperança. O quanto a produção da arte vem da necessidade de se produzir esperança de um povo. Então, se você tira a arte de um povo, você tá tirando a linguagem dele. A forma dele se comunicar, dele se expressar a esperança, dele levar a esperança pro povo. Então é muito legal. Tem aqui uma outra cidade que também não deixa o povo chegar até a biblioteca. E aí ele alimenta a sociedade com batalhas dentro de um aquário ali. Então, você dá uma forma pro povo deles apostarem e se divertirem com a barbárie. E não se alimentarem de conhecimento. E não se revoltem contra você, contra o governante. Então, assim, de formas minúsculas, ele vai exemplificando várias coisas incríveis. Low é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. O que o Rick faz aqui é simplesmente incrível. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Assim, com todas as minhas forças. Eu mal posso esperar pra ver o volume 2. Eu estou completamente apaixonada por Low. Se alguém me perguntar qual que é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Low vai ser a minha resposta. Porque não tem como isso aqui não ser a melhor coisa que eu li neste mês. E é possivelmente o melhor quadrinho que eu li este ano. Eu estou tão apaixonada por isso aqui que vocês vão me ouvir falando de Low o ano inteiro. Devir, pelo amor de Deus, me lança o segundo volume de uma vez. Porque eu não vou aguentar ler isso aqui logo, sabe? Tipo, eu preciso. Eu preciso do segundo volume. Alguém me dá. Eu necessito. É só isso que eu preciso da minha vida. Se eu pudesse casar com um quadrinho, eu casava com este quadrinho. De tão maravilhoso que ele é. Se vocês não forem ler isso aqui, eu vou ficar brava com cada um de vocês que assistirem esse vídeo e não forem ler esse quadrinho. E é assim que eu termino esse vídeo. Vão ler Low e aí comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Então, um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.